Natchele veio do interior, né? Meus pais são tudo do Paraná, eu sou natural de Foz do Iguaçu e minha mãe se mudou para Caxias, no caso, quando eu era pequena, então a gente veio em busca do futuro melhor para a gente crescer dentro de Caxias. A minha paixão por fotografia começou com o Marcos, que é o meu pai de sangue. Ele tinha 4, 5 caixas minhas de fotos e vai lá e diante, então foi onde começou a minha paixão por fotografia. Foi há dois anos atrás, um amigo meu, ele estava se profissionalizando na área de cabeleireiro, então ele me levou até a escola, ele me apresentou à escola onde eu conheci o curso de fotografia. Eu comecei o curso em 2015, uma semana antes do meu aniversário, eu comecei o curso e o ano passado eu me formei. Eu tive muita dificuldade em pagar a escola, até pela questão que eu estava realmente desempregada, né? Hoje eu não estou desempregada, hoje eu sou proprietária da minha função. Então, só meu marido estava trabalhando na época e manter o curso não foi nada fácil, mas hoje é um ano, eu digo que eu estou realizada com a fotografia em conseguir me manter nessa área, me sustentar com o meu trabalho. Eu tive muito apoio no começo do meu marido, ele me incentivou bastante, eu acredito que ele tenha sido o meu alicerce, ele me apoiou bastante em dizer, tá, é o teu sonho? Então vai lá e realiza o teu sonho. Mas traga lucro com o teu sonho, não só sonha. Então, acho que foi onde que eu tive forças para continuar. No meio do curso eu não tinha equipamento fotográfico, foi onde meu marido também ficou desempregada, porque eu consegui fazer o curso porque ele estava trabalhando. Então, deu seis meses de curso, ele foi demitido. Então, a gente parou para pensar. Tinha aluguel, tinha comida, tinha água, tinha luz para pagar. Então, como é que eu ia comprar o meu equipamento? Não tinha como. Então, a gente... Ele ficou cinco meses desempregado, só ganhando seguro. E com o dinheiro do seguro que a gente foi juntando aos pouquinhos, eu comprei o meu bebê. Então, eu disse aí que foi onde a gente começou a se levantar. Ele arranjou um emprego para ele, que agora ele faz curso no Mix também. Ele faz ar-condicionado no Instituto Mix. O Mix na minha vida? O Mix na minha vida agora, ele é bem presente. Eu faço cobertura das formaturas para o Mix, para a escola. Eu me formei o ano passado. E desde o ano passado, então, esse ano, faço quatro formaturas que eu venho fotografando para a escola. Então, eu ganho na parte de divulgação e ganho na parte de portfólio. Eu tenho bastante apoio do pessoal de Caxias. E eles não só me tiraram do chão, como eles também proporcionaram a minha profissão. Eles investiram no meu conhecimento e me apoiam. Então, o Mix é bem presente. Cada um tem um jeito de incentivar, cada um tem uma maneira de dizer, segue em frente, não desista. Eu pensei muitas vezes em desistir, em dificuldades financeiras, não em aprendizagem. Mas, sempre teve um ou outro que estava lá, não desiste. E a escola foi onde que tudo começou. E vai ser uma família grande. Instituto Mix. Formando os profissionais, transformando vidas. A Má Má Obrigado.